J.R.S.P.M. João Rodrigues Serviços de Propaganda Móvel É a solução para você que deseja divulgar o seu evento e fazer a sua marca ou produto vender muito mais Saia do anonimato, anuncie aqui 2647-0159 ou 8594-5828 Gravamos e veiculamos o seu anúncio com o melhor preço da região J.R.S.P.M. São mais de 5 anos de confiança e credibilidade O silêncio vale ouro, mas a propaganda ainda é a alma do negócio J.R.S.P.M. João Rodrigues Serviços de Propaganda Móvel Promovendo você Ligue 2647-0159 ou 8594-5828 Até aqui nos ajudou o senhor e por isso estamos alegres J.R.S.P.M. João Rodrigues Serviços de Propaganda Móvel Sinto por dentro o desejo de ser Alguém que precisa de amor pra viver E mesmo que todos me digam que não A esperança me faz ouvir meu coração Lalado, é o seguinte Eu tô mandando esse pequeno vídeo pra você Só pra você saber um pouquinho do que eu faço aqui onde eu vivo E de como eu estou vivendo hoje, tá bom? Espero que mata um pouquinho da sua curiosidade Porque eu tô curiosíssimo pra saber o que você anda arrumando aí em Jequeri Um abraço meu amigo, tô com muita saudade Fica na paz e até qualquer dia E parabéns, sua família é linda O seu amor Eu encontrei Jesus Que mudou a minha história Hoje eu vivo com prazer Ele me faz compreender O seu amor E aí Aindaém 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 Pimentão